O conservador Marcelo Rebelo de Souza foi reeleito presidente de Portugal. As eleições foram marcadas pela alta abstenção por causa da pandemia. Portugal reelegeu no domingo o presidente em eleições marcadas pela pandemia, que ocorreram em meio ao confinamento para conter o avanço da Covid-19. O conservador Marcelo Rebelo de Souza obteve pouco mais de 60% dos votos, com a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes em segundo, com 12,5% dos votos. O candidato da extrema-direita, André Ventura, ficou em terceiro, com 11,9%. A principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Como esperado, a abstenção foi grande. Mais de 61% dos eleitores não compareceram, um recorde nas eleições presidenciais desde o retorno da democracia ao país, em 1974. Em Portugal, o presidente não tem poder executivo, mas atua como um árbitro quando há crises políticas e pode dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas antecipadas. As votações de domingo serviram também para avaliar a aderência na população do partido de extrema-direita Chega, que avançava em um país em que esta tendência parecia ser exceção.